É Menor e Diego, pra falar da comunidade É Menor e Diego, na porta da realidade É Menor e Diego, chegando na humildade Pra falar da comunidade, junto cantamos assim Falando a verdade, abrindo as portas da realidade Que o nosso som humano, vem e pode melhorar Segura, vê se tu pode, não tá gostando, sai fora É Menor e Diego, falamos pra você É paz, justiça e liberdade, igualdade, eu sei Diego, mano, é foda, eu acho uma atiração Tapa na cara, é vergonhoso, é mais que humilhação Temos o poder da rima e usamos pra criticar Abuso de autoridade, basta, tem que acabar Em mim, em mim, de ano eu vou lutar Sou favelado, sou refém da humilhação Diminéia, poscou 12, cdd Essa aqui vai pra você, que já sofreu uma atiração Sangue bom, em mim, gera revolta Sou favelado, sou refém da humilhação Diminéia, poscou 12, cdd Essa aqui vai pra você, que já sofreu uma atiração Sangue bom, é Quer fogo na bomba, que eu curto uma lombra Vixe, demorou, me presta um pique Legalizei assim, diz que eu por favor Feriu a todos que hesitem Lá no vaso, eu vou jogar Por aparecer, matar o nenê tatu Mas agora com Deus está Só tem que ficar pra contar Do talento desse cara Que vai se eternizar Temos facilidade E na rima não expressar Autoridade, vamos a dois sais Vai morrer pra lá Em mim, em mim De ano eu vou lutar Sou favelado, sou refém da humilhação Diminéia, poscou 12, cdd Essa aqui vai pra você, que já sofreu uma atiração Sangue bom, é Em mim, gera revolta Sou favelado, sou refém da humilhação Diminéia, poscou 12, cdd Essa aqui vai pra você, que já sofreu uma atiração Sangue bom, é E assim, que já sofreu uma atiração 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 Obrigado.